Não é muito elegante, mas ainda assim é um mistério. Nada parece muito fácil quando alguém observa um pinguim tentando caminhar com aquelas patas curtas e desajeitadas. E um grupo de cientistas do Zoológico de Londres está tentando desvendar este mistério, como os pinguins andam. A ideia é fazer de tudo, até oferecer prêmios para atrair as aves para esta passarela cheia de sensores. O pesquisador John Hutchinson disse que eles querem descobrir como os pinguins usam as pernas para caminhar, aplicando a força à esquerda e à direita, balançando o corpo. O que não se sabe é como as pernas dos pinguins fazem isso, qual é a força lateral e como isso se compara a outras aves que têm um andar parecido. Os pinguins nem sempre caminharam deste jeito. Seus ancestrais eram bem mais elegantes e alguns destes pinguins antigos chegavam a ter a altura de um humano. A postura era mais horizontal, a anatomia das patas era diferente e, com isso, era mais fácil caminhar. A mudança pode ter acontecido na água. Hoje, estas aves são excelentes nadadoras. Enquanto seus corpos se adaptavam melhor à água, os pinguins foram ficando cada vez mais desajeitados na terra. Agora, os cientistas tentam desvendar como um dos jeitos de andar mais estranhos da natureza evoluiu e ficou assim.